A canção toca no rádio e não sinto mais emoção Eu olhando para o céu é só tristeza, a saudade vem Mas quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai E aí é só Abraçar a Neidega, paredão, paredão da mídia, dá volume Todo dia quando acordo eu não tenho paz Devia ter te dado flores Mas não te dei apenas um buquê de flores Como não pensei E hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu me dediquei Vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Meu mundo, meu sonho, como pude perder você Sinto falta do teu cheiro, mas preciso ouvir tua voz E não há nada Nada que me faça esquecer você Mas quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai E aí é só Todo dia quando acordo eu não tenho paz Porque eu ter te dado flores Mas não te dei apenas um buquê de flores Ou não pensei E hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Eu vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Eu vou tentar Reconquistar Bora ali as becas Seu amor E eu te engano e não desistirei Eu reconheço que foi eu querer Ao teu valor Devia ter te dado flores Mas não te dei apenas um buquê de flores Como não pensei E hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Central da Sofrência Natan Cd Espírito Divulgações Eric da Mídia Luquinhas Divulgações Vem mais um no repertorio Bora Abraçar a galera da clínica Meu dente Alô meu parceiro Fernando E vamos ter super promoções CH Produções Bora Pivete Às vezes no silêncio Danolente Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes O agora E o depois Vamos em cima e diz Por que você me deixa Tão sol Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito Sozinho Não soube que eu ser O seu dono É que o carinho Às vezes Cai bem Eu tenho os meus desejos E planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você? Porque você me esquece E se eu me interessa Por alguém E se ela de repente Me encabear Vocês Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só E na boca é pra fora Fora Você me encanta O Não estava Dura Iê, 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 iê Onde está você Agora Mais uma canção Pra beijar na boca E sofrer Bora Pivete Chupamos raves Pra trocar em todos os paredões Estava indo o Brasil Tá bom A galera que tá bebendo Joga a mãozinha e diz Vocês E se eu me interessa Por alguém E se ela de repente Me encanhar Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só É da boca pra fora Como você me encanta Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você Mais uma canção atualizada no repertório Dá volume Willian Castor Chupando raves Manda um forte abraço Louvei o empresário Igor Almeida Para Pivete Lá vem meu rosto Não precisa de muito Atenção quem tá comendo água Eu só preciso de um dinheiro Pra comprar um é O leite das crianças O leite das crianças e o mod da mulher E o resto é só fé E o resto é só fé Só fé Só fé Só preciso de um dinheiro Arrocha o beijo Tá volume do sol Amém meu rosto Nas águas sagradas do fim Já tô pronto pra matar Meu legão do dia Deus abençoe nós A nossa correria Hoje eu levantei na cama Tomei um café Veio o cheiro nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não precisa de muito Pra ser Vou deixar com vocês Vocês aí Eu só preciso de um dinheiro E o resto é só fé Só fé Só fé E o resto A galera que tá na frente do paredão Tá falando, hein, mano? Eu só preciso de um dinheiro Pra comprar um é O leite das crianças E o resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Abraçar meus divulgadores Um cheiro no coração Tamo junto A galera de Sonny Mala A galera dos paredões Bora, Pivete Sucesso do nosso CD Vamos embora Bora, minha banda A galera que tá comendo água Na frente do paredão Já vamos em cima Vamos cantar, vamos cantar Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Quando fui no áudio Vocês Quando eu rematava Teve desvotado Sem ver o tronco Nas suas palavras Fechei o vidro Fechei o vidro e enxuguei Ela me caiu E ela me traiu E se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu É por isso que eu sempre digo É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás William Caster Chupando leves Bala, Pivete Dá uma lua, Minosson Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio Ela me imando na madrugada Quando ela tava Dei-me desfocada Sem filtro Nem nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei As lágrimas E o sinal abri Fechava Eu engasguei No choro Na marcha Ao som de buzinadas Eu engasguei Eu engasguei Prozinadas Do nada A ficha caiu Ela me traiu E se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu Essa canção Machuca demais Bora, Pivete Dá uma lua, Minosson E bora, Lili Mais uma canção Mais uma canção atualizada no repertório Pra sofrer, bebê Bora, Pivete Abraçar a minha galera dos paredões Dá volume Alô, Augusta Serrote Divulgações Lucas Clique do Vale Alô, Augusta Serrote Amanheceu E eu aqui sozinho Numa saudade Da bovena Coração do eu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que me pena Que pena mesmo Que você Amo estar Aqui do meu lado Que pena mesmo Que você Sobe da garupa Do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Pedir pra o seu pai se casar com você Ele falou só não aceita vai querer Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer glória o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Bora, minhas veques Amor Abraçar a galera na frente do paredão Comendo água com a gente Tamo junto Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente Arrocha, arrocha e mexe Vem, vem Eu gosto é assim Comendo água Tamo junto, meu irmão Cheiro no coração Alô, meu parceiro Gui da mídia Caio Status David Cedês Eliomar Cedês Bora, Sanko e Cedês Bora, minhas veques Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha Mestade, eu vou tomar uma dose com você Pedir pra o seu pai se casar com você Ele falou só não aceita vai Vem, amor Amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Bora Alô, John Lima, divulgações Bora, Vitor Recordes É pra gente É pra gente fazer É pra gente fazer Love o dia inteiro Mais uma canção atualizada no repertório Pra sofrer E eu não tô me achando Só me achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Vem, amor Então fala que você também acredita em destino Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso beijo E você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo ela aí Na proteção de tela do seu celular E você usar na letra G no seu colar E eu não tô me achando Só me achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Abraçar a galera dos paredões Comendo água com a gente Bora, Prisente Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Chupando rales Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Juras de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir A galera que tá comendo água Solta a voz e queda pra gente Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixa tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Abraçar a galera do Palio Canabrava Paredão Bruno Castro Paredão Potência Caminhão Bancada Venha ser dois Toma belégio Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Não posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Juras de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Eu confundir Deixa eu baixinho Que a galera vai cantar Vocês Você inventiu Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Dá volume no sonho Bora beber Bora minhas veques Sim, sim Sim, sim Eu acho que te amo Me deixa tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sim, sim, sim Sim, sim Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Eu vou te amar um pouco mais Sim, sim Eu acho que te amo Me deixa tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sim, sim Sem mentir Só vem me desculpar E o bão vou devorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha E a responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Em grêmio e respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai usar aliança em mel Vou dar um forte abraço Minha galera do sul Tomo ativo Alô meu parceiro Júnior do Celta Fernando Sol Varedão do Arthur Varedão os Broguer E Santana Maranhão Varedão Top Dix Minha família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim eu sei que não vou ter Eu te amo de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado Ninguém me respeita Amante não tem lar Joga a mãozinha, joga a mãozinha E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em mel E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em mel Domingão Transforme RG Paredão Alcione Paredão Carreta, time e sua guia Alô meu parceiro Naná Premiações Alô meu parceiro Léo do Gol Demi Portes Boca Paredão Parceiro Vitor Costa Linsor Paredinha da Minja Paredinha do Barão Essa canção Aconselho você a tomar uma cerveja bem gelada A esquecer os problemas A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu figador A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Bora comer água Bora, Vizete Tem pedaços de mim Em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Doites mal dormidas Censada e útil A razão e a culpada Mãozinha em cima Quem tá bebendo Canta com a gente, vai Então Como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios Se eles tão causando O que fez comigo Como tem coragem de falar Errado Se eu só te esqueço assim Avesteziado Oh, 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 oh Salvando, o que fez comigo Ô, como tem coragem de falar Vou tomar um Abestediado Eu em pedaços de vinho em camas variadas Bora, pivete! Eu queria ser uma pessoa Igual algumas pessoas que eu conheço por aí Terminando o relacionamento sério E na primeira noite esquece Do tipo que termina e já se bota no passar Como se o coração tivesse superado Vendo a tempo de esfria direito E já parece com alguém do lado Eu queria ser um fela da puta cachorro Daqueles que mete o louco Não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora, que bebe Isso me tristece Eu queria ser um fela da puta cachorro Daqueles que mete o louco Não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora, que bebe Isso me tristece Eu sou do tipo que fica correndo atrás Enquanto o outro Enquanto o outro uma descansa Do tipo que termina e já se bota no passar Como se o coração tivesse superado Vendo a tempo de esfria direito E já parece com alguém do lado Eu queria ser um fela da puta cachorro Daqueles que mete o louco Não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora, que bebe Isso me tristece Eu queria ser um fela da puta cachorro Daqueles que mete o louco Não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora, que bebe Isso me tristece Eu queria ser um fela da puta cachorro Daqueles que mete o louco Não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora, que bebe Isso me tristece Eu sou do tipo que fica correndo atrás Enquanto o outro uma descansa Eu sou do tipo que fica correndo atrás Enquanto o outro uma descansa Vem mais um no repertório que a galera gosta Bora Passei a noite claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi um café Que vem a barroquete Me tire do pesadelo O dia inteiro Mas eu não Atenção, moça em cima e diz vocês Os dias do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses povos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Abanhe-se esse teatro Para prosseguindo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Passei a noite claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir No primeiro refúgio Que vem a barroquete Me tire do pesadelo Quis acreditei Me brisquei o dia inteiro Mas eu não Joga no chão que a galera canta Vocês, vocês O dia do seu casamento Que esses povos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Abanhe-se Dá valor, homem Olhe pro seu pedagóg E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Alô, meu parceiro Bruno Cedês Geovano Dolores Dá valor Mandar um forte abraço Ao meu empresário Igor Meida CH Produções SP Promoções Bora, Pivete Dá valor, homem Vê mais uma que a galera gosta Dá valor, menino, só Bora William Caster William Caster Chupando rales Repertório atualizado Pra comer água Bora, Pivete Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrume pra você Reserir das dez a seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois Olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender Esvazia essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida Atenção, voz em cima Vocês cantam, vai Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua Pra gente suar Enquanto tiver Viver e tá no frigo E tá no frigo ao bar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez Não acaba mais É por isso que eu sempre digo É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás Vá, Pivete Dá volume no sol Agora tá nós dois Olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender Esvazia essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida Atenção, joga no chão Que a galera canta Vamos morar nesse motel Enquanto tiver sua Pra gente suar Enquanto tiver Viver e tá no frigo ao bar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez Não acaba mais É por isso que eu sempre digo Enquanto tiver Sua pra gente suar Enquanto tiver Viver e tá no frigo ao bar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pra última vez Não acaba mais É por isso que eu sempre digo Enquanto tiver Sua pra gente suar Enquanto tiver Viver e tá no frigo ao bar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez, na última vez não acaba mais Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, me diz que o bom da vida Dá volume, não sonha, mora com meada E se eu te entro alguma coisa, vou curar um bíblio passageiro Beijando as quatro ou cinco rodas, com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou-se de mim, não conheci, aí lembrou Quem tá comendo água de verdade, joga a mão sem silêncio Me deixou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou a gelada, lembrou da minha coberta Sabe se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa Se for um pouco esperta, sabe se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Bota a mão na cabeça e arroja Vou dar um forte abraço aos meus parceiros, já foi defeitos Alô, mamão no tatu, bora, pivete Ele se adiantou alguma coisa, vou curar um bíblio passageiro Beijando as quatro ou cinco rodas, com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou-se de mim, não conheci, aí lembrou Beijo a mão chão que a galera canta, vocês! Beijo a boca errada, lembrou da minha coberta Entrou a gelada, lembrou da minha coberta Sabe se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era É melhor sofrer bebendo do que namorando e tomando gaia Alô, Lila Bronze, o bronze que você respeita Bora pro verde Tem história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso vai ter fim Tive que viver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, parceiro Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Chupou no rales Repertório pra tocar nos paredões Sabaí do Brasil Nós vamos ver Sucesso meus parceiros Vigmi Lulinha Bora pro pivete É história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá, amor Me prende em você, então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Bora, meus beckers! Vem cá, amor, me prende em você, então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Então vem cá, amor, me prende em você, então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Abraçar a galera dos paredões! Tá falando, chupando rabis! Alô Marcelinho CDs! Bora, meu beckers! Quem já ficou embriagado ouvindo essa canção? Alô Gilson, Gilson Drinks, me veja uma dose de seleta aí, vamos cantar essa canção A galera que tá comendo água na frente do paredão, dá valor mesmo Bora, meu beckers! Bale as meques! Chupando rales! Repertório atualizado, vamos cantar, vai! Primeiramente, guarde suas armas Já me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você está esperando uma crítica Eu tô com medo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia A galera no fundo, joga a mãozinha em cima Bala, meu beckers! Bãozinha em cima e diz! Você com ralamento tá cana e eu só corro um beijo no troco Cê sabe que a gente não tem moral Joga a mãozinha pra cima e diz! Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe E o outro Como sendo as facas sem distância Procurando o corte São dois corações Discutando o que é o mais forte Você com ralamento tá cana e eu só corro um beijo no troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe O mundo louco Como sendo as facas sem distância Procurando o corte São dois corações Discutando o que é o mais forte Você com ralamento tá cana e eu só corro um beijo no troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe O mundo louco Como sendo as facas sem distância Procurando o corte São dois corações Discutando o que é o mais forte E quem gostou faz barulho aí Obrigado pelo carinho minha linda O Amazonas Repertório Vamos embora Chumando o Rales O cantor Apaixonado Esse é o mais todo sucesso Bora pivete Pegar as suas coisas e vem morar A minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu outro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pega duas coisas e vem morar A minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu outro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos O mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Pra tocar nos paredões É Apertora o ovo Chupando rales O cantor Apaixonado É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando E tomando gás Dá valor no sol Para o paredes Culpado Eu mereço o adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os meus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que te fiz passar No meio do povo Todas as vezes que eu te fizer com meu ego O que doeu em você Pode ter certeza que está do inimigo Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei com essas palavras De perto Como eu te amo Do nada Mensagei visualizada E gelei Quando eu vi o digitando E recebi o Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Ou em qualquer um Que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Que estava errado Se dependesse de mim Estava perdoado Eu sei que é foda Carregador desse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dono Desistir Dessa semana Ai ai Chupou o Rales Sucesso Marília Tavares Pobre Vete Mesmo sabendo que eu tava Bloqueado Digitei com essas palavras De perto Como eu te amo Do nada Mensagei visualizada E gelei Quando eu vi o digitando E recebi o Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um Que tem essa maturidade E bom que você enxergou Que estava errado Se dependesse de mim Estava perdoado Eu sei que é foda Carregador desse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dono Desistir Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um Que tem essa maturidade E bom que você enxergou Que estava errado Se dependesse de mim Estava perdoado Eu sei que é foda Carregador desse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dono Desistir Dessa semana Eu virei dono Desistir Dessa semana Mais uma canção No repertório Pra sofrer, bebê Chupando rales Pra tocar em todos os paletões Estava aí no Brasil Tá falando Bora, pivete Mas se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado Tu Não teria me apaixonado Por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tira Qualquer um Do rolê Joga a vozinha Diz aí Tira essa pulseira Do meu braço Bota um anel No meu dedo Meu domingo Preferido Agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você Eu largo É essa Vira de pilança É o kit preferido Beijar na boca Chupando rales E tomando um Ouvido Chupando rales Bora, pivete Ah, se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado Tu Não teria me apaixonado Por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tira Qualquer um Do rolê Tira essa pulseira Do meu braço Bota um anel No meu dedo Meu domingo Preferido Agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você Eu largo É essa Vida de pilança Tira essa pulseira Do meu braço A galera que tá Na frente do paredão Traz uma cerveja Dessa pra mim Que eu vou beber Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você Eu largo Essa vida De pilantra Em nome de CH Produções ST Promoções Chupando rales Vamos dar um forte abraço Do meu empresário Igor Almeida É o nome da feira Para Pivete Tomara que ele te levei pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noiva Eu rezo pra você achar o amor Da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver Quero ver ter um sorriso mesmo O que você achar o amor O que você achar o amor O que você achar o amor E faça o amor Contigo no banco De trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Bora Pivete Bora Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver ter um sorriso mesmo Não estando perto Saber ir embora Também é pra falar de amor A nossa história fica Mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou Onde você sonhou E faz amor Contigo no banco De trás do carro De trás do carro Se leve pra jantar Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vai deixar eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Sextor e a moeda Cadê meu PiX? Não tô Não tô te cobrando, cadê meu Pix? Nada ainda Prestei a sorra do serviço, olha só que laranjada E meu Pix nada, e meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas O meu Pix nada, o meu Pix nada Prestei a zorra do serviço, olha só que laranjada E meu Pix nada, e meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas O meu Pix nada, o meu Pix nada Cadê meu Pix? Com todos cobrando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Com todos cobrando, cadê meu Pix? Nada ainda, só tô te lembrando, cadê meu Pix? Com todos cobrando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Vai pagar que dia? Cadê meu Pix? Bora, pivete! Dá volume no som E a galera que não gosta de pagar tem que ouvir essa canção A galera que não gosta de fazer o Pix Chupando rales Bora, pivete! Alô, meu parceiro, mil viagens, bora! Prestei a zorra do serviço, olha só que laranjada E meu Pix nada, e meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar a conta atrasada E meu Pix nada, e meu Pix nada Prestei a zorra do serviço, olha só que laranjada E meu Pix nada, e meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar a conta atrasada E meu Pix nada, e meu Pix nada Atenção, caroteiro! Cadê meu Pix? Com todos cobrando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Nada ainda Vou ficar no aguardo Só tô te lembrando, cadê meu Pix, hein? Com todos cobrando, vai mandar que dinheiro? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Vou te mandar a chave aí Cadê meu Pix? Só tô te lembrando Vai meu Pix E nome de CH Produções SP Promoções Bora aí com Serra Preta Vai lá, privete Cadê meu Pix?